No mundo das mulheres De um tremendo vagabundo Por uma fui apaixonado Por ela até já bebi Com uma rata por uns dias Até que fui feliz Pra elas até fui galã Me chamavam de amor Pra outra eu não passava De um tremendo enganador No mundo das mulheres Eu sempre vivi Qual foi o homem que um dia Com elas não foi feliz Atilha a primeira pedra Um homem que não passou Por este mundo e um dia Não viveu um grande amor No mundo das mulheres Eu sempre vivi Qual foi o homem que um dia Com elas não foi feliz Atilha a primeira pedra Um homem que não passou Por este mundo e um dia Não viveu um grande amor Bandação do norte No mundo das mulheres Eu fui amado e querido Também sofri um bocado Por ter ganhado ou perdido Pra uma eu era um santo Me chamava de seu mundo Pra outra eu não passava De um tremendo vagabundo Por uma fui apaixonado Por ela até já bebi Com uma até por uns dias Até que fui feliz Pra elas até fui galã Me chamavam de amor Pra outra eu não passava De um tremendo enganador No mundo das mulheres Eu sempre vivi Qual foi o homem que um dia Com elas não foi feliz Atilha a primeira pedra Um homem que não passou Por este mundo e um dia Não viveu um grande amor No mundo das mulheres Eu sempre vivi Qual foi o homem que um dia Com elas não foi feliz Atilha a primeira pedra Um homem que um dia Um homem que um dia Não viveu um grande amor No mundo das mulheres Eu sempre vivi Qual foi o homem que um dia Com elas não foi feliz Atilha a primeira pedra Um homem que um dia Com elas não foi feliz Por este mundo e um dia Não viveu um grande amor No mundo das mulheres Eu sempre vivi Qual foi o homem que um dia Com elas não foi feliz Atilha a primeira pedra Um homem que um dia Não viveu um grande amor No mundo das mulheres Eu sempre vivi Qual foi o homem que um dia Com elas não foi feliz Atilha a primeira pedra Um homem que não passou Por este mundo e um dia